Pessoal, eu falei para vocês que eu tinha um sonho que eu ia realizar, acabei de realizar o meu sonho, graças a Deus. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, tudo na paz. Boa tarde, mãe. Boa tarde, boa tarde pessoal. Aqui nós está todo mundo bem, muito feliz, porque é chuva pessoal. É o que está tendo. É o que Deus está dando para nós. Nós estamos muito felizes com muita chuva. A gente não está podendo nem trabalhar. Só olhar. Agora é só comendo. Eita bom demais. Pessoal, nós estamos só comendo agora, né? Já trabalhamos muito. Agora vai só comer e beber água. Está bom demais, mas nós estamos muito felizes, graças a Deus. Hoje mesmo já deu uma chuva, pessoal. E aí vocês lembram que a mãe falou que ela tinha um sonho muito grande, pessoal? Fala aí, mãe. Qual era o sonho da senhora que tinha? A farinha? É. Pois é, pessoal. O meu sonho era Deus ter uma casinha de farinha, né? Aí agora Deus derramou as bênçãos e deu essa bênção para nós. Eu estou muito feliz. Só que assim, a casa de farinha já era velha, né? As madeiras não estão muito boas. Mas o motor está bom, né? O parafuso da prensa também está boa. Vai precisar arrumar algumas coisas, né? Nem tudo dela está bom. Então, tinha coisa que estava lá no chão, pessoal, né? Como era um lugar que estava molhando um pouco, tinha uns pau aqui da prensa que não estava muito bom, né? A parte de cima está toda boa, mas aí quando arrancou do chão tinha uns que não está muito bom. Mas vai dar para a gente arrumar ela, né, mãe? É. E aí a gente vai dar uma reforçada nela, né? Daqui uns dias nós está aí mostrando para vocês, nós fazendo farinha, fazendo beijos. Que bom. Que bom, viu? E oferecendo para vocês. E vocês virem comer beijos mais noites. Ah, é. Então nós vamos mostrar para vocês aqui, pessoal. Agora vocês... Vai vir comer não é frango mais não, né? Opa, é beijos, né, mãe? Agora você vai vir comer beijos, porque as galinhas acabaram. Pois é. Então, né? Daqui uns dias você vai vir comer beijos mais mais aqui, e farinha quente. É. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês as coisas da minha farinha. Vocês não reparam, não. Vocês só passam o olho para o ribo aí, viu? Olha aqui. Eu não sei falar o nome para você comer o outro. Mas aqui é a príncia. Olha só para vocês verem, pessoal. Como é que estava bom? É. Aqui em cima está muito bom. Não estava não. Está boa. Era montadinho assim. Você olhava. Pensava que estava tudo bem, né? Mas quando foi arrancar, ó. Aí as madeiras por desceu. Aí as vai, né, recuperar aqui. É. Nós vai coisar, pessoal. Serrar. Aí ali vai fazer uma emenda para colocar na parte do chão, lá. E depois para concretar também. É. Valmir falou de um jeito lá que faz encaixe. Os meninos também falou que dá certo. Porque na hora que ir arribar para a riba, só soco muito bom. É. Nós vai ver. Mas tem um jeito de fazer lá. Aqui eu acho melhor a gente pregar umas tábuas, senhor. Pois é. Não vai ver. Não, pessoal. Vocês dão uma dica aí para nós. Já vai dando as ideias aí. Vocês vai dando uma ideia aí para nós remendar os pau aqui. Porque está meio feio. É. É porque esses pau, pessoal, hoje em dia, né? Não acha pau desse jeito mais, né? Aqui em cima, pessoal, é boa demais. A madeira está toda boa, né? Agora essa parte que ficou no chão. É só a parte da prensa. Mesmo que estava no lugar que não era coberto. Então molhava muito, né? Foi bom para tirar, né, mãe? Que estava molhado o chão. Mas mesmo assim deu trabalho, pessoal. Porque é pesado, né? Mas deu para tirar. Aí vocês veem que aqui ficou pouquinho. Está vendo? A fininha, ó. Mas essas partes aqui estão fortes ainda, ó. Mas é fino demais já, né? Então é duas partes aqui que é da prensa, pessoal. Está vendo aqui também arrancou um tampo. Aí nós vamos ajeitar. Vai recuperar ela. Aí a parte dos dois lados da prensa e a parte de cima está ali do lado, né? Bora lá, moçada. Está aqui, pessoal. Essa daqui também está boa. Essa daqui também está boa. É, essa aqui também está boa. Olha aí para vocês ver. Que é uma madeirona boa mesmo, né? Não fica arrebando, mãe. Que é pesado. Aí aqui, ó. É o lugar que vai encaixar o parafuso, pessoal. Depois de montada mesmo que vocês vão ver, né? É. Assim não dá para ver. Agora está assim. Mas nós pegamos esses pau aqui. Mas é para tirar o modo, né? É o jeito de fazer, né? Que já estava boa. Desses aqui não vai servir mesmo mais, pessoal. Tipo esse daí, ó. Esse aqui é o encaixe de baixo, ó. Essa parte aí pega em cima e essa daqui é a de baixo, ó. Essa parte aqui, ó. Ela é encaixada aqui, ó. Que fica perto do chão, né? Encaixada aqui nas duas, ó. Para fazer a parte de baixo. Mas só que depois nós vamos... Depois de montada é que vai entender mesmo na manhã. É. Agora a gente não entende. E eu peguei e não gravei lá na hora que nós estávamos tirando mesmo, pessoal. Já gravei na hora que nós foi pegar. Primeiro nós foi de manhã lá. Eu, mais manhã e... E Peu e Dena. Aí nós foi, tirou. O Rony também estava lá para ajudar. Quando foi depois, mais tarde que... Um pouquinho nós foi lá buscar. E aqui tá o... A gente chama de boneco, né, mãe? Que é o lugar de cevar a mandioca. É o lugar de cevar a mandioca aqui. Que rela, pessoal. Eu acho que eu não sei se tá isso aqui. É, isso aqui também vai ter que coisar. Eu acho que não. Isso aqui não vai servir, não. Vai ter que fazer outro, né? É. Mas tem um primôncio que faz. Eu vou conversar com ele. É. Nós tirou para tirar o modelo, né? Tudo, né? E aí tem essa parte aqui do... Como é que chama? Do eixo tá bom também, né? Então vai aproveitar. E essa aqui acho que é o fundo da prensa. É, essa aqui é o forro do chão também. Né? Na cama. Aí a gente pode colocar essa outra peça. É. Normalmente não tá muito boa, mas... Deu a cabeça só que... Já deu tudo certo, né? Aí. E aqui tá o parafuso da prensa, pessoal. Que é o... É uma das coisas mais caras para encontrar. E é difícil, né? De encontrar. E ele tá bom mesmo, né? Essas coisas aqui não acabam fácil, né? Que é tudo de fé. Aí tá aqui o parafuso da prensa. Depois de montado mesmo é que vocês vão ver. Tem umas gradinhas também. Algumas tá boa. Aí nós vamos aproveitar. Vai ter que fazer o cachotinho de novo. Algumas coisas vai ter que fazer. E o forno, mãe? Bora mostrar ali. Olha o forno. É, mãe gostou demais do forno, pessoal. Aqui tem forno assim. Não é forno de... Automático, né? Daqueles que... Que é a motor. Esse aqui é o de rodo mesmo que a gente vai... E aí, pessoal. Daqui um dia... Aí devia que a mãe queria. Vai aqui o rodo. O rodinho aí pela... Faz um saio. Pois é, pessoal. Aí tá aí, ó. Aí, mãe. Gostou desse aqui por causa das beiradas, né, mãe? É que o outro... Ele é assentado no chão. É, tem uns que é reto. Aí você tem que fazer as paredinhas aqui do lado. Aí fica caindo muita sujeira dentro da farinha. E esse aqui não. Depois vai lavar, né? Ajeitar tudo, pessoal. Mas ele... Então a parede vai ficar por fora aqui, né? Aí não cai terra dentro da farinha não. Olha que tá fazendo. A mãe agradou demais do forno por causa disso aí. E tem o motor também que tá ali, né, mãe? Bora lá mostrar o motor. O motor vai lá dentro. Aí, pessoal. Aqui também é o motor, né? Que vai adaptar naquela... Naquela parte lá. No boneco de relar mandioca, ó. Aí nós já até ligou ele, pessoal. Tá tudo certinho. Isso aqui também é a parte que tá pegando o parafuso da prensa, né? A parte que vai imprensar lá a massa pra secar. Aí tá... Tá bom demais, pessoal. Isso aqui, né? É um motor bom também. Muito bom, né? Aí... Já já que nós estamos fazendo farinha, né, mãe? Foi em Deus. Foi em Deus. Foi em Deus. Pois é. E tem um lugar também que nós vamos fazer, pessoal. Até contar pra vocês lá, né? Que nós nunca queríamos acabar com aquele canto. Mas agora vai acabar. Vamos lá mostrar primeiro, mãe. Aqui, pessoal. Nós falamos pra vocês do... Do barraquinho. Que a nossa primeira casa foi essa daqui, pessoal. A primeira construção que fez aqui na roça. Foi essa, né? Eu vou até contar pra vocês a história nossa, né, mãe? Aproveitar e fazer um vídeo aí. Contando a história aqui. Nós não queríamos derrubar esse barraco antes, pessoal. É só pra guardar a coisa velha agora. Mas... Ele já tá bem... Balança um pau desse aí, mãe. Que eu vi que tava... Ah, o de cá. Esse de cá tá balançando um bocado. Foi cá que eu perdi. Tá até forte, né? Foi aqui que eu balancei. Parece que tava... Eu tava mais solto, ó. Tá balançando até um lado. Mas do tempo também que ele é, né, mãe? Tá forte até demais. Isso então, pessoal. Nós vamos aproveitar e fazer aqui agora, né? O lugar de... Vai construir aqui o lugar da farinhada. No canto daqui do barraco, né? Vamos tirar ele. O que... O que deu pra ele ficar em pé o tempo que deu tá bom já, né, mãe? Ah, é. Pra fazer já tá velho. Tem que mudar, né? Pessoal, ele não pode ficar só no velho toda vez. É. Guardado segurando o velho até que tu não. É. Aí agora faz de conta que ele vai renascer agora uma farinhada. Pois é. Se Deus quiser. Com fé em Deus. Vai ter que tirar pelo menos uma foto aqui, mera boa. Pois é. Mas depois nós tira foto aqui. Eu tenho alguns vídeos aqui no celular, pessoal, do dia que nós construímos ele. Então eu vou pegar e vou fazer um vídeo aqui contando a história pra vocês de novo. Pois é. Como é que foi pra nós virmos morar na roça, né? É. A história nossa dentro do comecinho pra vocês verem. E aí nós vai desmachar. É. E nós vamos tirar ele, pessoal, e fazer. Aí de... Fazer simples também, né, mãe? Eu tô pensando em construir, pessoal. De fazer uns adobos de barra e cimento. Que fica bem bom, bem forte. E nós constrói aqui. É. Essa ela vai fazer só duas paredes fechadas. É. Só duas paredes fechadas. Deixar meio aberta. E a cobertura. Que amanhã vai coisar, né, mãe? Ajeitar o telhado da casa dela. Que tem umas telhas lá que tá quebrando. É. Aqui do quarto dela, pessoal. Então nós vamos aproveitar e tirar as telhas de lá. Vai trocar. E as telhas que for daí nós vamos usar aqui. Tem mais umas ali também. Que tá sobrou. Aí nós vamos aproveitar aí. A gente vai fazer muito grande. Eu acho que de quatro por quatro dá bom. É. Que é grande demais. Pois é. É que tem que ser muito grande, né? Pra ter lugar pra gente. Pra mandioca, tudo, né? É. O que que é agora, pessoal? Só pra guardar bagunça, ó. Tem um monte de trem velho aí. Nós vamos tirar depois e... E ajeitar aqui. Quanto mais que faz lugar, que acha trem velho pra pôr, né, mãe? Pois. Eu nunca vi DG. Mas o rosto é assim mesmo. Porque sempre a gente precisa de uma coisa, de outra. E tem que ir guardando aí. É. Às vezes joga no mato e depois precisa. É melhor aguardar, né? E aí, falando de coisa velha, tem um ditado que amanhã fala aqui. Como é que é amanhã? Pois é, pessoal. O que não presta, a gente guarda cem anos, né? Porque depois a gente joga fora, quando a gente vai caçar, não acha. Precisa. Aí aqui é roça mesmo. Nós vai só montando trem velho aí. Pra todo lado. Tudo que o povo caça aqui, acha. Pior que é mesmo. Tem gente já que fala, ah, eu vou lá na casa do Silvio. Se não vai caçar lá, não tem canto nenhum. Pois é. Aqui é a casa dos antigos, né? Pois é. Tem trem aí que guarda até umas horas. Mas é bom que sempre serve, né? Pois é. Porque isso aqui não tá servindo. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Como não vai usar logo lá, né? Não vai ser uma coisa tão rápida. Vai ter que arrumar o lugar ainda fazer lá, né? Vai ter que fazer até usar logo. Então nós vamos pegar e arrumar aqui. Colocar uma lona por cima pra cobrir, né? Porque tem coisa que não é bom ficar molhando muito não. Tipo assim, o parafuso nós vamos guardar, né? O negócio da boneca também. O motor já tá guardado ali. Eu já guardei. Aí o forno também nós vamos tirar, né? Vamos deixar só essas madeiras mesmo. Algumas coisas. Então nós vamos organizar elas. Colocar uma coisa mais no alto um pouquinho. E aí cobrir com a lona. Porque tá chovendo sempre aqui, né? Hoje mesmo já choveu. Graças a Deus. E tem previsão de chover mais tarde, né? Então nós vamos ajeitar aqui e arrumar. Pronto, pessoal. Então nós já arrumamos aqui, ó. Vai ficar tudo aqui. Aí agora nós vamos pegar a lona. Nós colocamos uns pau embaixo também, né mãe? É, nós colocamos uns pau, pessoal. Pra não botar direto no chão, né? Porque as madeiras já estão meio estragadas. Aí se botar direto no chão vai poder ser mais. Aí nós colocamos esses pau aqui, ó. Colocou em cima. E esses aqui tá velho, mas ele tá bom, pessoal. É, esses aqui tá aí, pessoal. É, ó. Essa madeira boa, né? É só por fora que já coisou um pouquinho. Mas nós vamos ajeitar ele depois e arrumar, né? É, depois a gente dá uma limpada. E o que puder aproveitar, a gente vai aproveitar, né? Quando não puder, Deus vai derramar uma benção. E vai abençoar que nós vamos ajeitar o resto, né? Na fé em Deus. E nós vamos apoiar a lona, nós vamos botar aqui. Qualquer coisa, cachorro vindo, nós já tampa. É, é. Que nós não vai tampar agora que já dá uma rossecadinha, né mãe? Que tá molhado. Porque aí tava tudo molhado. Olha como é que já tá. Graças a Deus, né? Aí já secou mais. Aí nós vamos esperar. É. Deixar aqui a lona aqui do lado e na hora que dá uma rossecadinha nós cobramos aí. É. Aí agora quando o sol esquentando, conforme assim, vai tirando a lona, né? É, pra acabar de deixar mais seco. Vai deixar secar bem seco. Uhum. Pra não perder. Mas já a breve nós vamos fazer farinha. É. Logo, logo. Nós tá comendo beiju. Entendeu? Tá aí, pessoal. Olha, pra colocar lá no lugar, pessoal, não vai ser tão rápido, né? Tem que fazer algumas coisas lá, como vocês viram. A gente vai derrubar aquele barraco. Mas antes tem que ajeitar o telhado do quartinho de manhã. Que a gente vai usar as telhas pra cá. Eu também tenho que fazer uns adobos ainda, né? Aí esses adobos a gente vai fazer de adobo mesmo, pessoal. Que é uma coisa simples, né? Mas eu vou fazer uns adobos bem resistentes. Com cimento também. Ele fica bem resistente. Parecendo tijolinho, tá bom? Aí eu vou fazer a forma ainda. Ajeitar. Pra se firmar o tempo essa semana agora. Aí eu vou fazendo de pouco a pouco, né? Aqui não dá pra gente fazer tudo de uma vez. Porque tem outras coisas. Então a gente vai fazendo de pouco a pouco, né? Então a gente vai arrumando aí o que precisar. Pensa que não tá lá instalado. A gente tá fazendo farinha já, com fé em Deus. Pra vocês que ficam felizes com as conquistas da gente. Eu peço que dê um like aí também, né? Quero agradecer todas as pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Pedir pra quem não for inscrito ainda pra se inscrever também. Pra acompanhar os próximos, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.